Uma ação de fiscalização baseada no decreto municipal que suspendeu a flexibilização da quarentena para estabelecimentos considerados não essenciais e proíbe festas com aglomerações de pessoas resultou em notificação de fechamento e multas no último fim de semana. No sábado, nove estabelecimentos foram notificados e oito receberam autos de infração com multa de mil reais. No domingo, quatro bares que estavam abertos para consumo no local foram notificados. A fiscalização ocorreu em vários bairros de Limeira. E para o secretário municipal de segurança Francisco Alves, a população parece não ter entendido a gravidade do momento. O que nós temos visto é que as pessoas ainda não entenderam que Limeira passou para essa linha vermelha e que nós precisamos ter a consciência de cumprir o decreto, né? O isolamento social, não ficar andando nas ruas sem ter destinação correta, não é? A gente tem pedido para as pessoas, se forem ao supermercado, que vá a uma pessoa que faça as compras e traga de volta para que a gente possa sair dessa linha vermelha e, quem sabe, a gente possa voltar à normalidade do nosso comércio. Segundo o secretário, vendas clandestinas em portas de bares, aglomerações em áreas de lazer e o não uso de máscara são as principais irregularidades flagradas durante as fiscalizações. Eles podem até vender, desde que seja delivery, né? Não pode estar aberto com mesa, cadeira ou vender pela grade e as pessoas ficarem na guia ou na outra calçada bebendo. Nós temos encontrado também pessoas ainda em alguns locais jogando bola, né? É o contato mais direto, está irregular. O decreto fala que é isolamento social e o uso de máscara, não é? Também nós temos percebido, apesar de ter diminuído, né? Depois desse novo decreto do prefeito Mário Boution, são as áreas de lazer, né? Que tinha bastante, agora diminuiu um pouco, mas mesmo assim, essa semana de sábado até agora, foram fiscalizadas várias áreas de lazer, inclusive com autuações. Alves ressalta que este tipo de fiscalização tem ocorrido com frequência e reforça a importância das denúncias para coibir as aglomerações e evitar o contágio pelo novo coronavírus. Nós estamos fiscalizando, além das denúncias que vai através de 156, através até mesmo da vigilância sanitária e o que vem aqui na Guarda Municipal, que era uma demanda muito grande. No primeiro momento a gente não atendeu toda a demanda, mas a gente, dentro da nossa capacidade de efetivo, junto com as forças de segurança, nós temos atendido. Mário Boution